E agora a gente fala de política. O atual modelo político é motivo de críticas por grande parte da população. E isso tem lançado muitas pessoas que nunca antes se imaginariam no ramo. Um encontro ontem em Rio Preto discutiu o assunto. Vamos ver. João Dionísio Amoedo é um profissional e administrador de empresas bem sucedido. Realizado e mais recentemente fundador do Partido Político Novo. Para ele é urgente que a sociedade assuma papel de protagonista nas decisões do país. Foi isso que a gente sempre quis desde o início do Novo. Trazer as pessoas comuns para participarem da política. Realmente se envolverem, saírem candidatas, flotarem com consciência. O administrador de empresas foi convidado para falar com empresários da região de Rio Preto sobre os novos rumos da política. E apontar qual o dever da classe na reconstrução do cenário político brasileiro. Um pouco desse reflexo da crise foi a ausência dos formadores de opinião da política. A gente achou que política não era o lugar para se envolver. Delegou isso. Cada um foi cuidar da sua empresa, do seu negócio. E a política é fundamental para qualquer país. Está chegando aí um ano eleitoral. E nada mais importante do que começar a apresentar para os nossos empresários as oportunidades que existem, partidos diferentes que surgiram. Para o empresariado local, a velha política está já bastante desgastada e não reflete as vontades do povo. Eu acho que vem uma mentalidade nova mudando esse cenário. A mentalidade do empresariado buscando inovação, buscando crescimento e buscando influenciar nesse novo Brasil que está vindo. Participar de um encontro para discutir as possibilidades, deveres e estratégias para um cenário político nacional mais positivo é o que todos querem. O empresário, por sua vez, eu acho que tem que participar do dia a dia de uma administração, principalmente a municipal. Eu acho que tem que haver essa abertura e o empresário tem que se engajar nisso.